Segura, bicho! Bora! Olha aí a esporrada da piranha! Meu amigo, você tá nervoso, é? Tá vendo aqui, ó? Piranha aqui não dá trégua, não! Marcou, mordeu. Né, Cissabá? Ela sai voando, diz que no pescoço do cara... Ela mordeu fininho aí com muita piranha, aí foram comendo aí rapidinho. Esse louro não gosta de biscoito, não! Ele gosta de... Legal! É esse de arara? É ararinha daquelas de bonitizeiro, não tem? Ah, tá aquela ararinha, né? De bonitizeiro ela. Olha o outro também. Isso aí é papagaio daí. Já tá... Nada, é desse ar, tudinho eles. É de... Abril eles tiraram essa daqui. Acho que ela tá assim pequena. Vem cá, vem! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Tá malhada! Malhadeiro! Perdemos o macaco Lá vai embora Olha lá Lá vai lá É o macaco de cheiro Acho que é o último O último é o primeiro Geralmente é o primeiro que faz isso Ele vai primeiro Que lógica é essa Claro que o cara vai primeiro Ele é o primeiro É o primeiro que faz isso É o primeiro que faz isso Pega não Tá indo devagar Por causa do boto Isso é pilantra Onde não tá boto não Tudo pra cá tem fase já, né? Tchau 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 pare com isso levei e fui agora uma chibatada agora vou botar aqui esse negócio acho que cheia de formiga vai cair olha que está gravando 4k ela tem controle também tu programa ela também para ela acionar na fala só que aí ficar falando todo o tempo para ela desligar já pode ir? ou tu quer cair aí? pô mãe o bacana é aquela mulher que estava lá em casa que não para de falar qual que era? programava a câmera e ia doida a câmera não mas ela só recebe uma voz só é tipo um código fala olha aí ó gopro pare de gravar ah agora eu entendi deve estar embolado atravessar para o outro lado né o outro foi muito bacana comigo remar de costas remar de costas nada pô pode ir é se ela fosse mais larga um pouco acho que tu não precisava nem de rabeta no braço no braço mesmo no braço mesmo aqui? não sabia meu amigo ainda bem que tu é rápido ainda bem que tu é rápido né se tu no fundo ah é? você é de alta produção né? é porque se for de um cardum vai ficar um cardum vai ficar um cardum agora aqui vai para aquela árvore ali é? é não não já pesquei em assim colocando ali no é no Amazonas ali para a gente pegar o peixe na piracema ele tem que ser rápido agora o que é piracema? o que é piracema? o que é piracema? o que é piracema? é um monte de peixe né? coloca logo a outra emendada essa malhadeira não é da caça não? é do sabalha o que foi? e aí? pois é é melhor mergulhando agora ele ouve de longe né cara? aquele sonar dele na testa dele é não pô, ele tem uma outra chamada ultrassom né? se eu não tiver enganado é, tem um pequenininho é direto aqui? isso hum? ele vem de qualquer jeito dá prejuízo para ti rapaz desse jeito está batendo aí não acredito que o boto está me vendo ah, tu que? do jeito que remar aí tu vai? rapaz eu vi ela penteando o cabelo dela e aí menino que está fazendo? estou penteando o cabelo penteando o cabelo e um amigo mostra teu pente aí tinha mais cabelo no pente do que na cabeça dela rapaz aqui não tem pau por aqui? sim se quiser eu vou mais devagar se quiser eu vou mais devagar rapaz rapaz o cara estava agoniado já que estava ajudando ele o o o rapazinho que conhecia o local e o cara que não conhecia começou a dar pitaco mano já pensou uma coisa dessa? deixa deixa comigo deixa comigo deixa comigo e o cara dentro da água lá cortando a madeira né para o galho para poder passar a canoa deixa comigo deixa comigo ele lá em cima do barro da canoa bicho ó eu comentei embaixo ele ficou chateado ele ó é nessas horas assim a gente tem que prestar assistência mas tu mais atrapalhou de que ajudou ai o vídeo é real mesmo hum? era um vídeo real mesmo é era pô dá para chegar nessa nessa árvore aqui? dá não qualquer coisa tu fica de bubuia aí é aqui deve estar fundo no mundo né tá muito fundo eu não já ganhei é bom de pescar de mergulho por aqui né topar com um buraquê aqui tem de 2 metros já né já e agora? agora eu vou amarrar aqui humm só sustentando aqui né só sustentando aqui né pois é pô a pesca de mergulho é bacana o único problema é topar nem questão com jacaré né mas a porra do puraquê cara e vem direto no peito do cara né ele nem te mata a questão dele não te mata com choque entendeu? ele te atordou e tu não consegue respirar né e tu começa a inalar a água pro teu pulmão eita eita mas tu acredita que nesse comentário que tu tá falando aqui vai ter porrada de hater falando coisa que não deve? por que? vai chegar vai chegar biólogo falando aí que as vezes nem conhece ó por que? eu acabei de falar sobre o puraquê ah vai ter gente comentando aí comenta aí né comente aí né e agora? como é que é a história aí? o puraquê o puraquê o puraquê é o seguinte enquanto tu for mergulhar fazer flechagem o mergulho pegar por de mergulho tem que levar um filho de sal aberto no teu bolso mergulhar pra ele ele nem te atacar entendeu? ele nem te ataca não pô é o morador daqui não sou eu não pô nem moro aqui não tranquilo aqui né bicho? é porque é o sal pra água fica salgada ele não se dá no mar salgado entendeu? humm agora eu entendi agora eu saquei agora as coisas todas se encaixaram estou entendendo tudo agora aí o pica-pau fala fui tapeado história de pescador o povo também tu deve saber mais mentira de pescador né eu nem trouxe currículo porque ultimamente eu não estou sabendo jogar direito humm tem algum ah tem alguma tem alguma tem alguma cocô por ai humm tem alguma coisa aqui a primeira cocô Isso aqui é a coelha né, tu já apanhou o galho disso, tu é doido mano, enrola no teu couro, olha o peixe bem, tu é doido a vovó, falava mais dez vezes com o cara, aí sabe que o moleque é né, ele faz ouvido de mercador né, de passar mano, ela estava esperando assim no corredor, chega ele enrolava assim ó, ela esquentava ele ainda, para ficar duro Hoje a vó, a vó de hoje, são as mães de antes né, elas brigavam, te batiam agora com os netos, elas são anjinho ó Ação Olha o Má Pará Má Pará Má Pará cozido Má Pará assado Meu amigo, olha de carapana que eu estou aqui mano É aqui Está pé jaro aqui, tá tá certo mesmo é a gente tirar já pô para pegar muito mais para pegar mais porque é para três casas para três casas por causa da luz pô esse bote que eu amei uma pared mas tá caindo os graúdos pior que é verdade imagina a noite toda tirando um bodor hum não fale isso é melhor rasgar a malhadeira e comprar outra e pelo amor de Deus ele se trança o todinho e ai tu tu passa a mão no bicho desse aqui é uma lixa todinha hum hum a mão fica toda cortada pô o caboclo me amorando o caboclo o caboclo peça tirar o peixe da malhadeira ai foi namorar ai acabou com ele ah oh custa que eu não custo custa o mil custo aqui custa que eu não custo acabou com o parceiro e a mão hein amor não dá para coçar com a mão não não estou coçando com a mão tá isso aqui que era teu pé puta merda será que está rafinha e a mão no garoto então tem que tirar a bodor dela não tem que tirar a bodor dela dois lindos querendo namorar olha ai olha ai ele chegou perto ainda assim ei tu me ama vamos já então me atraca já então me atraca já me dá a traca já então me atraca já então me atraca já ah tu me ama vamos já então me atraca já mas eu contei isso lá na aldeia lá os lindos rodavam a folga de rio não ficaram bravos contigo não? não lindos é é o seguinte depois que ele ele pega afinidade contigo copiadas do carro né igual tem gente corrente igual tem gente corrente Malha furada Se pegar aqui É porque ficaram com pena menor Ela está muito baixa O moleque pegou um monstro aqui Foi até um buraco Foi Eu achei que passou O monstro do lago Ness Eu acho que deve ter passado O Malakói 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 do hebraico Debaixo 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 Não foi meu pra beira Não era naquela hora Já tinha pegado Vim por aqui já E agora Não tem nada Passou um cardim Que abriu foi um buraco Cada puxada é uma estalada É o breu Olha minha mão passando direto No buraco Eu tentando afastar A malha dele Aqui só dá para uma família É uma família de quantos De quinze Só lá no teu pai é quanto É o quê? Uns vinte e cinco lá Na tua casa você quer oito Tu vai colocar com tudo o peixe? Não Me dá esse remo para cá Senão ele acaba caindo Aí garoto Já chamei o boto Pode vir Meu amigo Olha de bicho Que apareceu agora E o burucutu aí Burucutu Sei o quê? Esse é um Mandubé Mandubé? Chamado pega-mocego Esse pega-mocego É Tá vendo aqui? Cadê? Ó Aqui ó Ele vai rezar a água Com esse negocinho de fora O mocego lésbio Pensa que é um bicho Engato Ele só faz gol Aí o outro vai discordar contigo Eu discordo isso de você Você está sendo ignorante Sobre isso Aí eu disse Vai lá Vamos garapiar a sua Fala pra ele Bom Três famílias hoje vai ter comida Né mano Aqui tem jacalha né mano Tem Quis pequenininho né Quatro metros Cinco metros Tem lá no furo lá Tem lá? Quantos metros? Acho que dá uns dois metros Dois metros? Filhote Filhote Agora deu muito Foi uma parada Por aí Tá certo Porque eles amarelanam Muito bom Pois é Pois é Que é de grandão Né Caraca Vamos ver aqui na parte Puxa 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 Vai pegar o câmera lá Pior que só vai pro teu lado mesmo Porque o foco tá pra ti Você é a estrela do momento agora Faz logo um desafio Pula logo nesse frio Meu amigo Meu amigo Acho que é porque ele tem mais não Só pega daí pra lá É porque tem muito furo ela Trabalho com turismo também né Agora deu uma parada Eu acho que tem muito furo pra te beber né Ah é Corona Belly Não dá pra ganhar uma machucada Olha pra carinho Olha pra cá pra câmera aqui ó Pra te ver Tanto de... Aqui tem mano Aquela cabra amarela Aquela que esfarra o beiju Uhum Aquela de deixar o cabra nuca Ela entra dentro da camisa E não sai nem debaixo d'água mano Pior que não pegou né Na malha furada né Aqui já furou pra beira Uhum Ixi agora que tá metade ainda pô E eu achando que já tava terminando Uhum Já tá rasgada Não dá pra rasgar mais hein Uhum Ih filhão Meu amigo tem muito bicho ó Eu vou desligar aqui ó Olha aí não tem Minutinhos depois ó Olha só mano Aí sim Quem vai tratar isso? Hahahaha Eu não vou Eu não vou não Tô logo sendo sincero contigo ó É possível Não tem hoje Tem gente lá Nós já perdemos Nosso trabalho é esse Hahahaha Foi tu que pegou Que eu só tô falando E lá vamos Eita calma senhora Caramba Pô Onde é? Não sei Eu vou Tô고 Tô Vam Se inscreva no canal. 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 E aí